Então, portabilidade refim, não. A gente só vai digitar, está bem claro aí, para quem está com margem disponível. Então, olha lá no seu extratinho do INSS, está com margem disponível, chama lá no ATS. Não está? Não espera? Não chama agora. Deixa o pessoal que tem margem primeiro, depois o banco abrindo, a gente faz uma live e fala, agora portabilidades e refins para o BPC Loas. Outra vantagem, Milton, a gente está ensinando, depois que a pessoa manda lá, chama lá no ATS, a gente pede os documentos, a pessoa manda, a gente manda o link, ela faz a selfie, e aí o benefício está bloqueado. Eu acho que esse extrato que está meu aqui na tela, ele está aparecendo bloqueado, quer dizer. Eu acho que esse aqui está liberado. Coloca ele para a gente aí, só para eu explicar essa parte que é importante. Olha lá, está vendo? Lá em cima, liberado para empréstimo. E embaixo, não elegível para empréstimos. Esse não elegível para empréstimos não é culpa minha nem sua. Na hora que parametrizar, vai sumir isso aqui, porque o BPC, a normativa foi publicada no diário, mas a parametrização não ocorre. Então, ele está como se fosse ainda um benefício não elegível. Porém, essa cliente já digitou com a gente, inclusive, a margem e o cartão, e a gente já mandou o vídeo, que é super simples para ela fazer o desbloqueio no INSS. Tem gente, Milton, cobrando R$180,00 para desbloquear o benefício do povo. É, eu estou sabendo. Não precisa, não precisa gastar esse dinheiro. Tiago, deixa eu fazer essa observação, tá? Pessoal, olha só. Eu não trabalho com consignado, eu me dedico ao BPC já tem 6, 7 anos. Então, assim, eu sempre prezei, sempre priorizei trabalhar com pessoas que façam o que é correto, tá? Ninguém é obrigado aqui a seguir as orientações que eu estou dando, tá? Mas quem quiser pagar para ver com outros aproveitadores, pode ficar à vontade. Eu tenho essa minha parceria com o Tiago, porque o Tiago trabalha exatamente da forma que eu trabalho. Aqui o Tiago não cobra, não vai embutir dentro de um contrato consignado para você um seguro que você não sabe que existe, que você vai descobrir depois e vai ter dor de cabeça, porque não vai, infelizmente, poder fazer nada, tá? O Tiago não vai imputar a você, exigir de você cobrança para desbloqueio, como muitos estão fazendo, cobrando 100, 150, 200 reais, só para desbloquear o seu benefício. Ele não faz isso também. Então, é uma série de vantagens que você terá conosco. Você que precisa fazer o seu primeiro consignado, que tem margem, tá? Fazendo nessa parceria, o número está aqui na tela, DDD11, é um WhatsApp, tá? DDD11 24 05 6600. Vai furar a fila, se disser, olha, Milton Dantunes me indicou, e você vai ter o acesso mais rápido ao seu benefício de empréstimo, porque esse banco que a gente tem parceria está liberando mais rápido do que qualquer outro banco, tá? Estou deixando a dica aqui. Ninguém é obrigado a seguir, tá? Já está. Tem gente, muita gente já com a digitação pronta, beleza. Só fiquem atentos para saber se você não está sendo lesado, tá? pagando por seguro que você não tem a obrigação de pagar e pagando extras, né? Por cobranças indevidas sem necessidade. Estou deixando isso bem claro, porque o meu trabalho aqui é muito dentro das quatro linhas, para que ninguém realmente seja passado a perna por nenhum aproveitador, tá bom? Tiago, perguntas. Portabilidade e refim agora não é a primeira opção para os bancos. Acredito que realmente a primeira opção é para quem tem ainda margem, correto? É isso, né? É. Eles estão pedindo esse tempo porque eles temem que congestione a esteira com tanta digitação de gente que realmente... Nesse período que o Luas ficou fora, Milton, teve muita gente que entrou no benefício, né? Então, teve muita gente que pegou lá atrás já, acabou com a margem, mas tem muita gente nova que chegou agora e que vai precisar desse dinheiro. Então, eles estão priorizando os pagamentos de quem tem margem. Nesse momento aqui, quando abrir a portabilidade e o refim, a gente vai falar aqui também em primeira mão, a gente vem no canal, vem no Consignado Inteligente lá também e fala, mas nesse momento somente quem está com margem disponível. E se tiver no caso desse... desse extrato do 66 por último que eu tinha te mandado, se você quiser colocar ele de novo, eu vou explicar o porquê que vai ficar travado. Já dei uma pincelada aqui, mas acho importante frisar porque tem gente esperando o desbloqueio dessa margem. Não vai acontecer, porque a normativa foi bem clara de que o BPC vai ter que optar pelos cartões. E aí, essa questão de optar pelos cartões, ela está um pouco vaga, porque dá a entender que o INSS está dando uma liberdade absurda para o BPC escolher se ele quer o RMC ou o RCC. Pelo que eu li na normativa e pelo que eu entendi, pelo que eu sinto do mercado, sem querer ser mais do que ninguém, e seguindo também a recomendação da minha promotora, é o cartão benefício tende a ficar e o RMC tende a ser extinto para o lado do BPC. Devido a tanto problema que deu esse RMC lá atrás, gente que fez ser implementado, que a gente acaba cortando isso também, arruma, mas eu estou apostando no RCC. Então, quando a pessoa chega com a margem limpa, a gente digita a margem disponível e a margem do cartão benefício, que é esse cartão mais novo, Milton, que foi lançado ano passado. Então, a gente está apostando que vai ficar o RCC. Esse negócio de escolher, eu não acredito muito nessa flexibilidade, sabe? Também não. Do INSS querer ser o McDonald's, assim, falar faz seu lanche sem cebola ou com picles. Não, eles não dão isso. Então, na minha visão, eles vão manter o mais novo, que é o RCC, está dando menos dor de cabeça e o RMC para o BPC vai deixar de existir nesse momento. Ah, mas eu já fiz o RMC lá atrás. Aí é esse tatinho do Milton aí, que está na ponta da agulha aí. Se já fez o RMC lá atrás, não vai cancelar sozinho. Vai ficar igualzinho esse extrato aí, mostrando a margem disponível na última coluna. A Beruza, minha querida, faz tempo que eu não te vejo, hein? Beijo grande. Tânia falou comigo hoje no WhatsApp também. Sensacional. Então, o... Não tem o extratinho aí, Milton? Perdeu ele? Ah, tem. Ficou a última coluna lá, mostrando a margem de 66 e o resto tudo zerado, né? Isso. Ah, esse é o bonzão ainda. Esse é o entrante que está tudo livre. R$3,96. Eu acho que eu tenho ele aqui. Quer ver? Espera aí. Vou tentar passar ele aqui. Seria esse? Não vai. Ele é esse carinha meio errado aqui. Isso, exatamente. Então, está aqui. Está mostrando lá só R$66,00 na última coluna do RCC, está vendo? Esse cliente, ele fez o RMC. Então, nesse caso, não é que o INSS permitiu ele escolher. Ele já fez um. A margem dele ficou extrapolada aqui no canto esquerdo, a R$59,70. E ele vai pegar esse R$66,00 aqui. A não ser que venha aí depois alguma coisa lá no Senado, no Congresso, alguma PL, uma medida provisória que a gente consiga fazer essa liberação. Mas não vamos nem fomentar isso aqui, que isso é esperança fajuta. Eu acho que a gente não vai conseguir nada com isso aqui. Então, não fiquem achando que vai desbloquear essa margem, tá, gente? Não vai. Você já fez o RMC, o RCC fica parado. Nesse momento aqui, está entrante em todas, aí você pode optar, mas eu estou fazendo o RCC para garantir o pagamento, que é o cartão mais recente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E olha só, eu tenho três soluções para você resolver todos os seus problemas hoje. Seja aposentado, pensionista ou servidor, tá? Primeira delas, está aqui embaixo, ó. Desconto do RMC infinito. Se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui, ó, BMG no caso aqui, ó, cartão RMC, tá vendo no meio da tela? descontando R$185,27 infinitamente. Olha só, não tem prazo de entrada e prazo de saída. Tem gente pagando isso desde 2015, desde 2016. Você chama no WhatsApp, que está aqui embaixo, DDD11-2405-6600. A gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$250,00 para você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente. Tiago, já resolvi meu RMC? Ótimo. A gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar pagando acima de R$100,00 por mês. A gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas. Você vai ser meu aluno. Custa só R$19,90. Tá aqui embaixo também. Chama nesse WhatsApp. Eu te mando o link. E caso você queira fazer um consignado com toda a segurança, sem o embutimento do seguro prestamista, você sabe. Chama a Showcred DDD11-2405-6600. Vem que eu estou te esperando para te atender do jeito que você merece. Não caia em armadilhas. Chame a Showcred. Não caia em armadilhas. Não caia em armadilhas. Obrigado.